Canal Direto Apoio Cultural Fênix Viação Limitada 102 FM Estamos iniciando o Canal Direto e devido a pandemia do novo coronavírus E por estarmos trabalhando, obedecendo as orientações do Ministério da Saúde Neste mês de maio, continuaremos reapresentando uma série de programas e matérias realizadas no ano de 2019 Você vai rever com a gente a entrega de 27 escolas municipais revitalizadas pela atual administração Além de algumas matérias e entrevistas que foram destaque aqui no programa O Canal Direto está entrando no ar Agora, além de ouvir a nossa programação em 102.1 e pela internet Você também vai poder assistir a nossa programação através do nosso site e do Facebook Isso mesmo, agora você vai conhecer toda a nossa equipe e nosso estúdio Basta acessar fmcento e dois ponto com ponto BR Ou no Facebook barra 102 FM Todo mundo ouve É a 102 FM cada vez mais próxima de você Rápido Fênix Na guerra contra o novo coronavírus, uma das maiores armas é a informação E os meios rádio e televisão são grandes aliados de combate As emissoras do Estado de São Paulo têm feito um belo trabalho Levando a população não apenas as orientações de isolamento e higiene Mas também as novidades que a ciência e a tecnologia nos trazem diariamente no combate à pandemia Parabéns emissoras, seu trabalho tem sido fundamental para levar conhecimento e esperança à população Uma mensagem da AESP Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo Sempre com você Você sabia que além das músicas e notícias que você ouve na 102 FM Comercial também é conteúdo? Isso mesmo, as músicas deixam sua vida mais agradável As notícias informam Já o comercial lhe traz oportunidades de compras e serviços Então não deixe de anunciar e expor sua marca Publicidade também é conteúdo Informe-se 0-11-4481-9366 Anuncie Venda Mais Na dúvida Não compartilhe Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família E ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é A desinformação pode vir de todos os lados Mesmo de uma pessoa querida Sempre desconfie de tudo o que receber no celular e nas redes sociais E também daquelas coisas que chegam pela internet E parecem estranhas demais para ser verdade Você é responsável por tudo o que compartilha A melhor maneira de combater a desinformação É dividir com outras pessoas apenas o que é verdade A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante Ela vai perdendo a força até morrer Lembre-se Cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar Não seja mais um Quebre Correntes Coronavírus O que você precisa saber e fazer Se você esteve em um país ou cidade com casos de coronavírus E em até 14 dias tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar Ligue para o telefone 136 ou procure uma unidade de saúde Durante o ano de 2019, a Prefeitura de Bragança Paulista entregou 27 escolas municipais Totalmente revitalizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação Hoje vamos rever a entrega no mês de julho Da escola municipal Antônio José da Fonseca Localizada no Parque dos Estados Zona Norte de Bragança Paulista Vou conversar com o prefeito Jesus Chedid 24ª escola revitalizada Entregue à população Hoje aqui na Zona Norte Parque dos Estados Estamos aqui no Parque dos Estados Na Planejada 2 Entregando mais uma escola revitalizada Parabéns à nossa administração Parabéns ao trabalho Hercúlio Que tem feito nosso secretário de Educação O Adilson Condesso Que está atingindo Os objetivos nossos E os nossos prazos antecipadamente Eles me apresentam Uma relação de revitalizações Eu pergunto Você não vai conseguir E ele está conseguindo Parabéns, Adilson Parabéns à sua equipe Ao Kleber Parabéns aos vereadores que nos apoiam São 14 vereadores Que merecem também O respeito da população E os agradecimentos da população A esses vereadores Muito obrigado a Maurício Obrecht Que tem sido um grande companheiro E muito obrigado mil vezes Ao deputado Edmir Chedid Porque tudo é cabeça do Edmir Tudo é coordenação do Edmir Tudo é entendimento do Edmir E eu quero agradecer muito a ele Como parlamentar Como deputado E como filho bom Que tem me ajudado muito Na administração E é sempre importante destacar Né prefeito Que toda essa manutenção Essas reformas Estão sendo realizadas Pela equipe de manutenção Da Secretaria da Educação Justamente São reformas mais baratas E comandadas pelo Secretário da Educação Com a equipe dele Que ele formou E que está aí Fazendo essa maravilha É só você dar uma volta Nessa escola E ficar maravilhado Pela alegria Alegria da iluminação Escola iluminada Móveis novos Tudo arrumadinho Não arrumadinho Só na beleza Também na estrutura Que está quebrado Trincado aqui Trincado ali Está caindo isso aqui Quem viu essa escola 60 dias atrás Não acredita O que foi feito Pela equipe de manutenção Da Secretaria da Educação Então eu tenho que parabenizá-los Estou muito feliz Em poder Entregar mais uma obra Que faz parte Do nosso grande lema de governo Reconstruir Bragança Eu converso com a professora Tatiana Spirandio Que é diretora da escola municipal Antônio José da Fonseca Quer dizer que agora é vida nova É, agora sim Nós tivemos aí a revitalização Durante essa semana A nossa última reforma Foi no ano de 2008 E desde então A gente não teve Nem só pequenos reparos Nada muito grande A gente estava com bastante coisa Para ser feita O professor Adilson Fez visitas aqui na escola Atendeu os nossos pedidos Foi até o prefeito Jesus Para solicitar E essa última semana A gente passou por toda essa revitalização O pessoal todo trabalhando aí Para deixar a nossa escola bem bonita E a partir de agora Será usufruída pelos nossos alunos Como é que estava o prédio antes aqui, professora? O prédio ele estava bom Mas assim, tinha alguns reparos Algumas pequenas reformas Para serem feitas Questões de encanamento Telhado Pintura Que a última pintura tinha sido feita em 2008 E isso tudo foi feito Todos os pedidos que eu fiz Para o professor Adilson E para o Cleber Foram atendidos Deixa eu conversar com a mãe de aluno A dona Cíntia Feliz com a reforma da escola? Muito feliz Porque como eu estava comentando Com a minha esposa hoje O ano passado ele começou a estudar aqui E eu bati o olho na escola De longe, por fora E fiquei um pouco insegura Porque estava pinchada Assim, não estava legal, sabe? E depois que pintou Trouxe uma confiança para a gente A gente percebe que a prefeitura está investindo E o meu filho, inclusive, percebeu a mudança Ele chegou, ele olhou Ele olhou os desenhos E falou o gato E esses desenhos ajudam também as crianças A se desenvolver melhor E isso traz mais segurança para a gente Principalmente de fora para dentro Seu filho tem quantos anos? Dois anos Dois aninhos Só tem ele? Dois, só ele É importante, né? Toda a segurança que uma escola pode oferecer E acho que acaba levantando a estima Dos professores, alunos E dos pais também, né? E como levanta, viu? E muito Depois que eu vi A pintura Eu vi tudo Nossa, eu fiquei muito feliz Sabe? Porque eu estou vendo Que está trabalhando Está limpo Está organizado Está bonita E a gente tem orgulho, né? Vem um parente nosso De longe Nossa, que escola bonita, né? É legal E para o próximo filho Também a gente sente confiança Aqui no Parque dos Estados Eu vou conversar com o vereador Mário B. Silva Que reside no bairro E neste ato Onde o prefeito entrega Mais um educandário Totalmente revitalizado Mário B. Silva Representa o deputado Edmir Chedi Passo a passo A administração Jesus e a Mauri Vai reconstruindo a cidade, né? É, essa é uma frase, Salvador Reconstrução de Bragança Paulista Está espalhada em todos os cantos Da nossa cidade O prefeito Jesus Seu vice a Mauri Vem trabalhando em todos os setores Da administração municipal Na área da saúde Na área da infraestrutura Recapeando várias ruas Do nosso município E, principal Na educação A revitalização dessas escolas Aqui no bairro Já foram três escolas revitalizadas Um bairro que eu moro E eu sei da alegria Que os pais desses alunos Virem falar comigo No final de semana E eu tenho certeza Muitas outras obras Vão acontecer aqui Na nossa região A meu pedido Como a reforma Do posto de saúde Da Planejada 2 Pedido à secretária Marina Ao prefeito Jesus Então isso Para mim É muito importante O importante também É motivo de alegria É motivo de reconhecimento Do deputado Edmir Chedid Ao meu trabalho E eu com certeza Reconheço o deputado O trabalho do deputado Edmir Chedid Que estou representando ele hoje Aqui no Parque dos Estados Na Zona Norte Reconhecer o trabalho De um deputado Que desempenha O papel que o deputado Edmir faz Em Bragança e região Isso para mim É motivo de muita alegria É uma parceria Que deu certo Está dando certo Principalmente para a população De Bragança Paulista Vamos ouvir também O vereador de Tinho Bueno Mais uma escola revitalizada Entregue à comunidade Desta vez aqui na Zona Norte Da cidade de Tinho Sim, uma marca da administração Do prefeito Jesus Assim que assumiu a administração Os próprios públicos Não só as escolas Mas todos os próprios públicos Completamente abandonados É uma meta dele De revitalizar Todas as escolas Do município E também da Zona Rural E hoje aqui no Parque dos Estados Um bairro importante Na cidade de Bragança Mais uma escola Uma grande escola Um trabalho muito grande Que foi realizado aqui E o interessante Que foi feito Pelos próprios funcionários Da prefeitura Essas revitalizações Vêm sendo feitas Pelos funcionários Da prefeitura Isso propicia Uma economia Esta economia Propicia Recursos Para consertar Muito mais escolas Então eu creio Que é uma promessa Aquilo que foi assumido Na campanha política E que hoje Está tornando realidade Todos os próprios públicos Da municipalidade Sendo cuidados Com carinho Pela administração Do prefeito Jesus Ouvir o vereador Nathanael Nanias Zona Norte da cidade O Parque dos Estados Beneficiado Com a revitalização De mais uma unidade escolar Olha Salvador Nesta tarde Me encontro bastante feliz Aqui na escola Antônio José da Fonseca Mais uma escola Entregue à população Isso demonstra O trabalho sério Que o nosso prefeito Jesus Chedid Seu vice Maurício Odré Tem feito E o secretário De educação Adilson Condesso Dando conforto Segurança Tranquilidade A essas crianças Nosso prefeito Tem investido Muito em seres humanos E isto é formar Cidadão de bem Com certeza Essas crianças Jamais esquecerão Desta área Onde eles estão Tendo o seu aprendizado Uma escola Com qualidades Totalmente revitalizadas Com lâmpadas de LED Reforma hidráulica Pintura Nós só temos Que agradecer E parabenizar A administração Por esta grande conquista Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos já Com o canal direto Agora além de ouvir a nossa programação em cento e dois ponto um e pela internet Você também vai poder assistir a nossa programação através do nosso site e do Facebook Isso mesmo, agora você vai conhecer toda a nossa equipe e nosso estúdio Basta acessar fmcento e dois ponto com ponto BR Ou no Facebook barra cento e dois FM Todo mundo ouve É a cento e dois FM cada vez mais próxima de você Cento e dois Na guerra contra o novo coronavírus Uma das maiores armas é a informação E os meios rádio e televisão são grandes aliados de combate As emissoras do Estado de São Paulo têm feito um belo trabalho Levando a população não apenas as orientações de isolamento e higiene Mas também as novidades que a ciência e a tecnologia nos trazem diariamente no combate à pandemia Parabéns emissoras Seu trabalho tem sido fundamental para levar conhecimento e esperança à população Uma mensagem da AESP Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo Sempre com você Rápido Fênix Levamos você com conforto e comodidade Do Circuito das Águas à capital e ao litoral sul de São Paulo Interligando Campinas, Itatiba, Morungaba, Bragança, Atibaia e Jundiaí Oferecemos as melhores opções para fretamentos, turismo, cargas e encomendas Confira todos os nossos destinos, serviços e novidades pelo site www.rapidofênix.com.br Rápido Fênix, porque você merece Na dúvida, não compartilhe Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas Só que não Não adianta Por mais interessante que seja o título da notícia Não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo A gente precisa ler tudo Checar as informações E só aí passar a reportagem ou o post adiante Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas Costumam criar manchetes apelativas A ideia é justamente chamar a nossa atenção E fazer com que os mais apressados repassem a informação Sem ler o texto até o final E elas são muito boas nisso Então precisamos ficar atentos Muito cuidado na hora de repassar conteúdos Não faça parte da corrente da desinformação Você é responsável pelo que compartilha Coronavírus, o que você precisa saber e fazer Antes de compartilhar mensagens de saúde Confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde sem fake news Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site Saúde.gov.br barra coronavírus Acompanhe pelos 1480 kHz A nova programação da Rádio Atibaia AM Novo prédio, modernos estúdios E uma equipe de primeira Para levar até você As informações precisas do dia a dia da cidade e região Anuncie na Rádio Atibaia AM No canal direto de hoje você está acompanhando A entrega das obras de revitalização no mês de julho de 2019 Da escola municipal Antônio José da Fonseca Localizada no Parque dos Estados Zona Norte de Bragança Paulista Converso também com o professor Maurício André da Silva Vice-prefeito 24ª escola entregue à população Desta vez aqui para os moradores do Parque dos Estados É, sem dúvidas, Salvador É um privilégio muito grande Como educador Nós, eu, na nossa administração do doutor Jesus Eu, como seu vice Estar entregando à população da Zona Norte Mas numa escola totalmente revitalizada Uma escola que atende 885 crianças E, sem dúvida, não é 24ª escola Como você bem acabou de dizer Todas elas vão ser revitalizadas E uma delas É essa daqui Que é a 24ª É isso aí Quando nós fizemos o plano de governo Que eu fui o coordenador do plano de governo Por determinação do doutor Jesus Do deputado Admir Que nós colocássemos no plano de diretor Todas as escolas Do plano de governo Desculpa Do plano de governo Todas as escolas Que estavam danificadas E todas elas Assim que nós assumimos Estavam Então o professor Adilson Hoje E também a Cátia Logo que ela assumiu Nós começamos a correr Todas as escolas E vimos as necessidades De cada escola Então nós fomos dando prioridade Então essa daqui É a 24ª E outras mais Agora nós vamos entrar no recesso Mas assim que nós voltarmos Nós voltaremos A revitalizar as escolas Com a equipe da educação Você viu Não tem sequer Um funcionário Sem ser da educação Que está prestando Esse grande serviço Então eu quero parabenizar o Kleber Em seu nome Parabenizando toda a equipe da educação Que no dia a dia Está dando para nós Esse suporte Que vem na área Não só na zona rural Quanto vem na área urbana da cidade Converso também com o líder Do prefeito na Câmara O vereador Paulo Mário Arruda de Vascon Celos 24ª escola Entregue Revitalizada A população Então Essa escola aqui Para mim tem um sabor especial Porque Quando o Nicola Era prefeito Eu participei De toda a negociação Com a empresa Nossa Senhora de Fátima Porque eles queriam O terreno Onde está situada A empresa hoje E o Nicola Exigia uma contrapartida E a contrapartida Foi exatamente A construção Dessa escola Por isso Tem o nome Fonseca Que era um dos sócios Da Nossa Senhora de Fátima Que tinha falecido Naquele momento Conversamos Foi dura A negociação Mas hoje vejo Para toda a população De Bragança Paulista A cidade está realmente Sendo reconstruída E você veja É uma obrigação Nossa fazer isso Porém Estamos fazendo De uma forma Rápida Para atender A maioria das pessoas Inauguramos creches No município Nós temos Um recapeamento Feito em toda a cidade Você falou Mas Cláudio Então falando de escola Sim Olha Olha Quando a gente Revitaliza De todas as escolas São importantes Para a educação Educação De Bragança De Bragança Paulista Para as crianças Para os pais Mais uma escola Revitalizada E ao todo Serão Totalmente Todas serão Totalmente Revitalizadas Até o fim Da administração Jesus Jesus De Amaury É importante Que hoje A gente Tenha aqui Os pais Também com a gente Para que eles Possam Ver A qualidade Do serviço Aqui as escolas Todas pintadas Todas reparadas Hidráulica E elétrica Também E também As lâmpadas De LED O mobiliário Novo As caminhas Os bercinhos São É muito importante Isso Isso dá Um bálsamo No coração Da gente Que viu No começo Da administração O estado Que as escolas Se encontravam Então parabéns A administração Prefeito Jesus A Câmara Municipal Se sente muito feliz De estar aqui No dia de hoje Com mais essa escola Da Zona Norte Aqui temos o vereador Mário B. Silva Também Que é aqui do bairro Representando Nessa oportunidade O nosso deputado Edmir Chedid Que tanto ajuda A administração Principalmente Com Em relação As creches E as escolas De Bragança Então parabéns Mais uma revitalização E mais um ponto Marcado Para a administração Jesus Chedid Amauri Eu vou conversar Com o secretário Municipal De Educação Professor Adilson Condesso Aqui no Parque Dos Estados Mais uma escola Revitalizada Escola Municipal Antônio José Da Fonseca 24ª entregue A comunidade Exatamente Salvador Muito feliz Com esse solzão Aqui para nos iluminar 24ª escola Revitalizada Pela gestão Jesus Chedid E a 13ª Que eu entrego Desde a minha volta Em fevereiro Deste ano Para a secretaria Fui honrado Com o convite Do doutor Jesus Do professor Amaury Como sempre Muito felizes Demonstrando com trabalho A seriedade Da nossa gestão Que tem por objetivo Sempre melhorar As condições Da cidade Como um todo E no caso específico Da nossa pasta E tentar conseguir Melhorar todas as escolas Até o final do mandato É uma luta grande É uma luta incessante São 72 escolas Chegamos à 24ª E fizemos uma série De adequações No prédio Que estava precisando O que foi feito Aqui especificamente? Como sempre Revisão hidráulica Elétrica Após a revisão elétrica Substituição E instalação De lâmpadas e LED É importante deixar claro Que isso não é feito Em uma semana É um processo Que nós fazemos Concomitantemente Em várias escolas Então algumas Instalam-se as lâmpadas Primeiro Algumas as lâmpadas São instaladas Na semana mesmo Da revitalização Troca de imobiliário Que houve necessidade De substituição É feito um levantamento E uma verificação Pela equipe Do almoxarifado E ouvimos Obviamente A diretora Os funcionários E aquele imobiliário Que é indicado Nós substituímos Aqui no caso específico Diferentemente De algumas outras As mesas E cadeiras Das professoras Já eram bem antigas Então foi feita Toda a troca Do mobiliário Das professoras Dos alunos Uma parte Da mobília Do refeitório E isso no fato De entregar Uma revitalização O Salvador Não quer dizer Que nós viramos as costas Vamos embora E adeus Sempre temos outras coisas Para verificar O telhado Ele é revisado Precisamos de uma chuvinha Para ver se deu certo O que foi adequado Às vezes tem que voltar Fazer mais um reparo E é um processo E é um processo contínuo Que nós vamos dando Agora Essa escola Que eu estou muito feliz Porque o compromisso Que eu Logo que eu cheguei Que eu tratei Com o prefeito Jesus Que era de entregar Três escolas Esse semestre Hoje Estou concluindo Essa primeira De três etapas E muito feliz E aproveito a oportunidade Para agradecer muito A minha equipe De manutenção A gente vem no início Verifica Observa tudo Que tem que ser feito Eles também apontam Algumas coisas A escola aponta outras E nós vamos fazendo Tudo aquilo Que está ao nosso alcance O local aqui Está muito bonito Agradecer muito A colaboração Do secretário Anis Abib Secretário de Serviço E do secretário Rogério De mobilidade urbana Porque o ambiente aqui Estava precisando Só a escola Talvez não desse Esse brilho Que vocês estão vendo aqui Então o Anisinho Nos ajudou muito Na área De adequação De todo o entorno Limpeza Eles lavaram tudo aqui O secretário Rogério Também que nos ajudou Com a sinalização De solo A sinalização De deficiente Então o trabalho Em equipe A equipe do doutor Jesus Trabalha afinada E os profissionais Atuam muito bem Se eu for listar aqui Eu vou poder indicar Que praticamente Todos os secretários Do município Se envolvem em revitalização Quando eu falo Em pintura Eu precisei De uma licitação Que o secretário De administração Nos ajuda O Darwin Com as licitações Para adquirir o material E assim vamos E de vez em quando Peço socorro Para outros colegas Então é uma parceria Não é um trabalho Secretário de Educação É um trabalho Da gestão Jesus Amaury O canal direto De hoje Fica por aqui Mas você pode Rever este E outros programas Na nossa página No Facebook Acesse Facebook Barra canal direto Bragança Muito obrigado Por sua audiência E se puder Fique em casa E se puder